O canto, os instrumentos, o gingado, É a capoeira, uma arte brasileira que surgiu no século XVI e que tem raízes africanas. Pela fusão dos negros que vinham de várias partes da África, juntamente com os índios já aqui da nossa terra. Uma mistura que deu origem a dois estilos, a capoeira angola e a regional. Nós seguimos a capoeira regional, que é a mais tradicional da Bahia, que foi criada pelo mestre Bimba na década de 20. E também praticamos bastante a capoeira angola, que tem lá no seu embate, o maior defensor dela, o mestre Pastinha também da Bahia. Mestre Corisco foi o primeiro a incentivar a capoeira no Triângulo Mineiro. Foi ele quem fundou a Associação de Capoeira de Uberlândia. Formou mais de 40 mestres e treinou mais de 10 mil atletas. Ele se foi, Deus levou, está aí eu, continuando o trabalho dele, juntamente com meus filhos, alguns mestres, professores. E bastante alunos, graças a Deus. O filho Diego é exemplo, leva a cultura a várias escolas. Para nós é muito importante resgatar a criança lá das ruas, trazer para a academia e no futuro ser um cidadão de bem. Na capoeira, a violência e a força não entram em jogo. Na roda, o que vale são as artimanhas, a coragem, tudo para manter o equilíbrio do corpo e mente. Uma luta, uma dança, é uma brincadeira. Olha, eu não estou com a roupa apropriada, eu deveria estar com um abadá, mas mesmo assim eu não resisti e vou entrar na roda. Ruth, você me ensina? Me ensino o primeiro passo da capoeira, que é a ginga. Vamos lá? Continue a jogar capoeira, abadá. Uma outra arte conquistou os brasileiros. É o Aikido. De origem japonesa, tem como principal objetivo a paz. Quem pratica o esporte, aprende técnicas de defesa pessoal, como imobilização. E o mais interessante é que no Aikido não há competição. Aqui, os inimigos são as próprias emoções. Os adversários no Aikido estão dentro de si mesmo. A depressão, a angústia, a ansiedade, a preocupação, enfim. Isso que não permite que sejamos felizes. Jorge Murata Enisei, filho de japonês. Há cinco anos pratica o Aikido. Antes tinha dificuldade de lidar com as pessoas. Minha vida era muito agitada, eu era muito nervoso. O Aikido me trouxe um equilíbrio muito bom na mente. Hoje eu respeito as pessoas. Hoje encontrou no esporte o equilíbrio.